Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Hoje nós estamos num lugar muito especial para você que transporta o Brasil de verdade. Porque o transportador, a empresa de transporte precisa de que? Produtividade. E como é que faz para o caminhão ficar mais produtivo? Custões ando. Hoje nós estamos no centro de customização de produtos da Mercedes-Benz e você vai saber como que alguns clientes fazem algumas customizações muito interessantes. Tem até cliente que pede para tirar cera do chassi para poder pintar com a cor da empresa. E outros pedem para deixar o caminhão mais leve. Você confere aqui no Transporta Brasil comigo, Léo Doca. É só sentar e curtir o vídeo. Criado em 2015, o centro de customização de caminhões da Mercedes-Benz é a materialização do mantra deles, de ouvir sempre o que as estradas falam. O foco principal é atender a vontade do cliente, seja ela qual for. Dá para mudar de tudo, menos coisas que sejam essenciais ou que façam parte de sistemas de segurança. Por exemplo, não dá para pedir caminhão sem ABS ou o novo Actros sem o ABBA 5, o sistema de radar que permite a frenagem ativa do caminhão. Mas dá para mudar muita coisa. O centro de customização da Mercedes é um espaço dentro do complexo da fábrica de São Bernardo do Campo, mas também funciona de forma integrada com setores de produção e também de logística. E os pedidos são muitos. Em sua maioria, customizações que deixam os caminhões mais leves e com itens específicos para certas aplicações. Existe, por exemplo, o caso de caminhões que vão ser exportados para países como Colômbia ou Emirados Árabes. Cada mercado e região tem características que precisam ser atendidas, seja pela operação ou pela legislação local. Eles trocam o tanque de lugar, usam peças diferentes, facilitam a montagem para os implementadores e até acrescentam peças novas aos caminhões. Quando foi criado, há quase sete anos, o centro trabalhou 130 caminhões nos primeiros seis meses. Em 2019, o volume foi de 2.500 caminhões. E todo esse trabalho é realizado aqui dentro da fábrica da Mercedes-Benz e o André Mota é um dos engenheiros que trabalham aqui e é responsável por essa estrutura. André, esse centro já está fazendo seis anos, quantos caminhões vocês já modificaram aqui? Por essas portas aqui já passaram mais de 8 mil unidades. Olha, é um número bastante grande. Por que é tão importante customizar o veículo para o cliente? Além de atender a necessidade do cliente, aquele desejo que ele tem em trás para a gente e eu poder ouvir ele na sua essência, aqui nós conseguimos construir um produto que ele vai caber exatamente na aplicação que o cliente está utilizando. E aí, curtiu o vídeo? Muito obrigado por ter assistido até agora e fica ligadinho aqui no Transporta Brasil porque sempre tem novidades sobre a vida em movimento. Um abraço a todos, fui! Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma